Vai levar um pau, eu moro, eu moro Eita, esse ano, né? Esse ano vocês têm que ter muita responsabilidade com o voto de vocês, viu pessoal? Muita responsabilidade. Porque ou a coisa ameniza ou se lasca todo mundo de vez. Presta atenção, presta atenção. Muito bem, rapaz. Olha só pra abraçar Geraldo, rapaz. Geraldo, dá um abraço cheio no coração. Bora lá no Valentina, mandou um vídeo pra mim ontem. Amanhã eu mando, vou colocar o vídeo lá, viu Geraldo? Tá bom, todo o pessoal? Quem? Lava Jato Carioca, um abraço ao Lava Jato Carioca. Aquele abraço. Doutora Tiana Gondim. É topo, é? É não. Doutora Tiana Gondim, grande médica, cheiro do coração, tá? É topo, é? A melhor nutricionista do Brasil. Doutora Lídia. É topo, é? Minha nutricionista, um beijo. Linda de morrer. É topo, é? Não senhor, não senhor, não senhor. Olha pessoal, a partir do próximo mês, todo mundo deve ficar...